Olá, vou ser ligado no Notícias Agrícolas, começamos mais um episódio do Hort Resenha Podcast, o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar, para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira e o tema de hoje vai ser a comercialização de frutas tanto para o mercado nacional, mas principalmente para o mercado internacional, vamos entender um pouquinho o que os compradores buscam, quais são os principais destinos e como é que está esse crescimento das exportações de frutas brasileiras. Para isso a gente recebe aqui o Júnior Silveira, ele é sócio diretor da Exportar e já está aqui conosco por vídeo, seja muito bem-vindo Júnior, é um prazer tê-lo aqui no Hort Resenha Podcast. Boa tarde Guilherme, boa tarde a todos, bacana, é um prazer estar aqui, obrigado pelo convite, estou à disposição. Júnior, vamos começar entendendo um pouquinho de você, como é que você chegou nesse mercado, nesse setor, como é que a fruticultura entrou na sua vida, como é que você começou a atuar nesse setor das vendas de frutas? Então, eu sou engenheiro agrônomo, Guilherme, de formação, me formei na Uneb, em Juazeiro, na Bahia e no final do meu curso eu precisava fazer um estágio curricular e acabei me encaminhando para uma cooperativa de frutas da região que produzia e comercializava. Ali eu comecei a estagiar, inicialmente eu fazia a parte de assessoramento de campo, de auxílio ao produtor no manejo, lidei com controle de qualidade, lidei com certificações, mais à frente eu descobri a aptidão para a área comercial e depois eu comecei a me envolver com comercialização e nunca mais eu parei. E o bacana dessa história é que hoje eu trago o fundamento da parte técnica para a área comercial e isso realmente, para mim, é muito enriquecedor. E aí um dos principais ramos da sua atividade está ligado às exportações, como é que você está vendo esse cenário de exportações hoje para o Brasil? Esses números vêm crescendo, batendo recordes, inclusive de receita no ano passado, como é que você está acompanhando esse crescimento das exportações? Isso. Eu transito tanto no mercado nacional como no mercado externo. Tem uma empresa focada para exportações e importações e outra focada para comercialização no mercado nacional e a gente vive um momento importante da nossa fruticultura. A fruticultura do Brasil tem ganhado protagonismo. A gente é reconhecido mundialmente por fazermos uma fruta de excelência. Então, o Brasil produz muito bem, somos o terceiro maior produtor de frutas do mundo, mas ainda somos o vigésimo terceiro exportador. Então, a gente tem muito que crescer. Eu vejo o Brasil hoje nesse cenário de ascensão, mas com muita estrada ainda pela frente para buscar desenvolvimento e trazer crescimento efetivo para a fruticultura do país como um todo. E aí, hoje, Júnior, quais são as principais frutas que o Brasil exporta e quais são os principais compradores? Quais são os carros-chefes dessa exportação? O Brasil exporta muito mamão, melão, manga, uva, limão, melancia. O Brasil é um grande player do ponto de vista de frutas tropicais de uma maneira geral. Eu poderia dizer que cerca de 75% do que o Brasil exporta tem como destino à União Europeia, então é o principal destino hoje das exportações. O Brasil também ataca ali os Estados Unidos, o mercado norte-americano. Em dada medida, a gente tem ainda alguma restrição, porque algumas frutas a gente ainda não tem autorização para exportar para aquele país, outras sim, então a gente explora o mercado americano na medida do possível e concentrando foco nesses dois destinos. O Oriente Médio corre por fora, são volumes menores, somos exportadores também aqui para nossos vizinhos da América do Sul e agora tem crescido a expectativa pela Ásia. Eu costumo dizer, Guilherme, que a nossa fruticultura não vai seguir em crescimento assertivo no futuro se a gente não passar pela China. Os nossos principais vizinhos aí, a nível de mundo, aqueles que são grandes produtores, exemplo do Peru, exemplo do Chile, tem essa estratégia comercial bem definida de explorar aqui os países da América do Norte, de explorar a Europa, mas, sobretudo, de explorar a Ásia. A Ásia, que é um grande centro de consumo, porque são países muito populosos, sobretudo a China, que é o grande player a ser buscado. Então, cabe a gente desenvolver esse caminho como a nova estrada a ser pavimentada para a fruticultura do Brasil. E aí, Juninho, essa questão passa bastante por um ponto logístico. Como é que você está enxergando esse atual cenário? É difícil fazer uma fruta sair aqui do Brasil e chegar com qualidade lá na Ásia, na China, por exemplo? É desafiador, Guilherme, mas não é impossível. Falando de Ásia, o que a gente tem de efetivo hoje? O melão já começou a ser exportado para a China e a uva a gente está agora em eminência da abertura de mercado. Coréia do Sul já importa a manga do Brasil e, de momento, por exemplo, a manga tem funcionado bem, mas a manga funciona via modal aéreo, vai de avião. E tem funcionado muito bem, inclusive. Eu acredito que a gente tem aí um desafio logístico importante pela frente, mas a gente tem coisas boas acontecendo. Exemplo, grande parte da produção da fruta do Brasil tem como origem o Nordeste. E o Nordeste acaba de receber uma linha marítima, uma rota marítima, que vai fazer os portos do Nordeste, Salvador, Recife, diretamente para o continente asiático. Esse navio chega para o Recife, depois ele passa para o Salvador, de Salvador ele zarpa diretamente para a Singapura, e depois ele passa, se eu não me engano, por quatro portos chineses, e por último ele chega à Coreia do Sul, então ele retorna. Então isso vai ser um ganho muito grande para a gente, porque a gente vai igualar aí, mais ou menos, o transitário, o tempo de viagem que o peruano hoje tem, que o chileno tem, para alcançar esse mercado asiático. Então cabe agora a gente aqui fazer o dever de casa, em relação à produção da nossa fruta. A gente que está habituado a fazer Europa, e do Nordeste para a Europa, são cerca de 15 a 17 dias, a depender do porto. A gente vai fazer com um pouquinho mais de tempo, então é trabalhar uma fruta para revestir um pouco mais, do ponto de vista de tempo de prateleira, de shelf life. Então assim, é palpável isso. Agora é preciso realmente trabalhar para desenvolver esse cenário. E Júnior, quando esse comprador internacional vem procurar uma fruta aqui no Brasil, que tipo de características chamam mais atenção? O que ele procura? É doçura? É sabor? É mais visual? Quais que são os principais atrativos? Essa pergunta é boa, sabe? Porque isso vai variar um pouco, vai depender de qual perfil de cliente a gente está falando. Se a gente está falando de Europa, Europa ou Estados Unidos, então realmente a qualidade é um pilar importantíssimo. Esses países ou essas regiões já estão habituadas a trabalhar com fruta de altíssima qualidade. E depois que ocorreu a tragédia do Covid no mundo, acaba que as pessoas redobraram a atenção sobre a questão de saudabilidade, de se alimentar de forma mais consciente, de uma maneira melhor. Então, esse tipo de filosofia hoje virou uma realidade, e o ponto qualidade ganhou ainda mais evidência. Então, onde já se tinha muita qualidade, hoje se busca ainda mais, tem virado um diferencial entre os países que ofertam para esses mercados aí. Mas além da qualidade, falar, por exemplo, do mercado asiático, ou do rapaz ali do Oriente Médio, esse pessoal tem um paladar muito sensível à questão do nível de doçura. Nas minhas andanças, Guilherme, em volta do mundo, para mim é uma coisa que é muito, assim, perceptível. O brasileiro, ele gosta de fruta muito doce. O europeu, ele já não gosta da fruta tão doce assim, ele prefere algo um pouco mais ácido, ou com nível de doçura um pouco menor. O americano segue o caminho do europeu, mas ali o Oriente Médio também aprecia fruta muito doce. E agora, em se falando de Ásia, a Ásia também fala de fruta extremamente doce. Então, o asiático, ele vai buscar, sim, a qualidade, mas ele vai buscar também o nível de doçura bastante elevado que o Brasil tem para ofertar com tranquilidade, porque nós somos um país de zona tropical, aqui faz muito sol, então, via de regra, nossas frutas são muito doces, né? As nossas frutas são coloridas, são vistosas. Então, se eu pudesse dividir, eu dividiria parte para a Europa e Estados Unidos, sobretudo a Europa, busca sustentabilidade, segurança alimentar, hoje fala-se muito sobre pegada de carbono, enquanto essa outra parte, além da qualidade, vai falar muito do nível de doçura ou da coloração das frutas brasileiras de uma maneira geral. Aproveitando essa relação que você fez do brasileiro com o consumidor internacional, Júnior, você também trabalha para o mercado nacional, qual que é a diferença da fruta que vai ser destinada para o mercado nacional e aquela que vai para a exportação. Tem diferença? A exportação é melhor? Como é que é feita essa separação? Eu lhe agradeço pela pergunta e a oportunidade de falar sobre isso, porque realmente esse é um tema que eu aprecio muito e que existe muito paradigma a respeito, né? Por que, Júnior? Porque, no passado, a gente estava habituado a exportar tudo, quase tudo que a gente produzia e a gente só deixava no país o refugio propriamente dito, né? Eu costumo falar, Guilherme, que o Brasil, apesar dos 200 milhões, 210 milhões de habitantes, nós temos uma dificuldade econômica importante, né? E nosso poder de compra, ele é achatado e isso vai impactar no hábito do consumidor de fruta de uma maneira geral, né? Mas, sobretudo, no passado a gente tinha esse comportamento. Lá fora se manda tudo o que é bom e aqui a gente deixa somente o que não é legal. Aí eu vou puxar um pouco da história recente, ali em 2008, né? Estourou aquela crise internacional e o mundo todo sofreu bastante, sobretudo o mundo dos países ricos, né? E a partir dali a gente sentia um freio, né? Brusco em relação ao consumo das frutas importadas. E aí a gente se enquadrava nesse perfil. E a partir do momento que o mercado externo ele já não estava mais tão convidativo, né? A Europa sofreu demais, os Estados Unidos sofreu muito, são nossos principais mercados, consumidores. A gente tinha a opção de fazer o Brasil e coincidentemente naquele período o Brasil vivia um momento de pujança econômica. Na verdade, os países ali dos BRICS, né? Todos eles viveram um momento de prosperidade, né? O Brasil tinha muito dinheiro circulando internamente pelas políticas todas do momento e isso nos favoreceu grandemente. Ali a gente começou a popularizar muitas frutas que até então a gente trabalhava prioritariamente o mercado externo e depreciava, né? A questão de volume e qualidade no mercado interno. Vou dar o exemplo da uva. A gente começou com a uva sem semente ali por volta dos anos 2000 e sempre que a gente exportava era apenas no segundo semestre. A gente não conseguia produzir uva sem semente no primeiro semestre. e como você sabe a dona de casa ela espera no supermercado mesmo que inconscientemente ela espera regularidade na gôndola porque ela quer ir na gôndola essa semana e comprar fruta ela quer ir na outra e comprar de novo e na outra e ela quer encontrar sempre disponível para quando for conveniente o momento dela adentrar ao supermercado e fazer novas compras. Isso vale para fruta e vale para qualquer outro item. E a gente tinha um produto que a gente só ofertava no segundo semestre e aí exportava-se cerca de 95% disso para a Europa e Estados Unidos e os 5% que ficavam no Brasil a gente sofria bastante para comercializar porque imagina o valor da uva com semente está aqui o valor da uva sem semente é um valor agregado bem maior então as pessoas não conheciam então havia dificuldade para pagar o valor que a gente pleteava um valor mínimo que a gente pleteava para essa operação girar e justamente a falta de hábito desse consumidor fazia com que a gente tivesse dificuldade para girar ocorre que ocorre que nesse período dessa crise internacional o chileno que produz uva também com excelência inclusive só que ele produz no primeiro semestre ao contrário da gente falou assim opa está todo mundo aí quebrado todo mundo vivendo dificuldade econômica e o Brasil agora tem recurso então eu vou seguir exportando lá para fora numa escala menor mas agora eu vou pegar uma parte dessa fruta e vou começar a exportar para o Brasil e a partir daí o Brasil começou a ter acesso a uva sem semente do Chile no primeiro semestre e a gente aqui entregava o mercado no segundo semestre ou seja a dona de casa passou a ter uva Thompson por exemplo que é aquela verdinha sem semente de janeiro a janeiro isso fez com que esse mercado fosse bastante popularizado a gente difundiu muito o mercado nacional naquela época e depois a gente voltou sim a exportar o mercado externo se recuperou etc mas a gente começou a fidelizar sabe Guilherme cliente no Brasil que entendia uma proposta e esse cara a gente não deixou mais ele para trás porque há um entendimento claro hoje que o consumidor à medida que ele conhece uma fruta de qualidade melhor caso amanhã ele tenha dificuldade em relação ao valor ou ele reduz o volume de compra ou ele muda de item mas ele não volta mais a comprar o mesmo item de qualidade inferior porque ele habituou com a coisa boa então ele habituou a compra de qualidade em resumo no Brasil nós temos muitos brasis aqui dentro então tem o classe A tem o classe B tem o classe C tem o classe B tem o classe E a depender do tipo de fruta há um determinado nível de valoração então há locais onde a gente consegue remunerar melhor o produtor e por isso a gente consegue uma fruta de qualidade superior e há locais onde ainda se compra muito preço no Brasil em função de qualidade então eu poderia dizer que não não é mais verdade que a gente só manda a coisa boa para o exterior o Brasil também consome muita coisa de qualidade hoje inclusive alguns clientes tem um perfil de qualidade mais exigente do que determinados clientes lá de fora a depender de cada ano a depender do momento porque a turma aqui habituou a consumir fruta boa é verdade que o valor agregado que a gente tem na comercialização no Brasil é inferior ao do mercado externo contudo a gente hoje produz essa uva de janeiro a janeiro não mais no segundo semestre como foi o caso da uva mas de um modo geral as frutas todas a gente desenvolveu de acordo aos avanços tecnológicos o manejo para produzir o ano inteiro então o Brasil oferta fruta boa para o mercado o ano inteiro e nós temos janelas específicas de mercado para exportação no momento de exportação a gente exporta mas no momento que não há janela de exportação seguimos produzindo entregando fruta boa para o mercado nacional então vai existir aquele brasileiro que perceba isso porque ele compra fruta muito boa mas também vai existir aquele brasileiro que ainda compra preço e esse daí entende que a fruta boa realmente é exportada então há muitas variáveis aí e Júnior agora há pouco a gente estava falando da logística para essa fruta chegar lá fora chegar na Ásia por exemplo mas se a gente olhar para o mercado interno tem algumas logísticas dentro do Brasil que são até mais complicadas do que mandar essa fruta lá para a Ásia com certeza a gente está falando sobretudo do norte do país a gente tem uma logística resolvida para o sul e para o sudeste então existe trânsito fluido para todas as frutas porque sobretudo o sudeste é a grande região consumidora do país existe o consumo próprio a turma compra para abastecer os mercados locais como também eles compram para distribuir para regiões mais distantes então acaba que eles concentram boa parte da fruta produzida e comercializada no Brasil mas quando a gente fala de norte do país por exemplo existe sim uma grande dificuldade porque nem todos os lugares a gente tem estrada a gente precisa aliar estrada mais o modal marítimo aí a cabotagem nos portos é uma ferramenta que pode ser muito útil ou então você alia o caminhão com o barco que já vai estar no Rio aguardando para viajar então você tem X dias de carro até Belém do Pará por exemplo vai de caminhão até Belém do Pará chega em Belém para pegar um barco vai passar mais X dias de barco até chegar no extremo norte do país então essa região sofre bastante precisa ter bastante critério para comprar sofre por conta de qualidade porque essa fruta pode não ser acondicionada da melhor maneira e acaba que essa fruta fica muito cara porque o preço dessa logística tudo aí impacta decisivamente no valor da fruta então isso aí é um gargalo importante e Jônia você comentou também agora há pouco sobre as suas andanças pelo mundo você faz esse trabalho de visitas em outros países em feiras em compradores o que você vê lá fora que a gente pode comparar com a produção brasileira com o sistema brasileiro talvez até trazer de exemplos como é que se posiciona o setor de frutas aqui do Brasil comparado com outros países eu postei ontem um vídeo um vídeo não uma foto de um gráfico falando sobre informação de mercado nas minhas redes sociais e aí eu comentava na legenda que é importante você conhecer com propriedade o destino para onde você vai enviar a sua fruta então é fundamental viajar é fundamental é conhecer quem são esses compradores qual que é a cultura dessa turma como é que eles se comportam porque tudo isso vai influenciar a comercialização e o nosso modelo de venda o que eu vou te dizer Guilherme que a gente produz uma uva de excelência a gente produz uma uva de excelência sem se tratando de Europa inclusive a gente enfrenta muitos desafios para poder entrar no mercado existem muitas barreiras mas a gente consegue transpor essas barreiras todas entregar uma fruta muito boa né então do ponto de vista de qualidade a gente realmente está bem posicionado a nível de mundo o que para mim é mais latente o que me chama mais atenção o nível de consumo né da população que isso está ligado ao poder aquisitivo e está ligado também ao nível de educação então a Europa consome mais do que o dobro do nosso índice per capita de consumo de fruta anual né isso me chama atenção o Brasil por exemplo é bastante sensível ao frio então em se tratando de consumo de frutas então quando a temperatura cai um pouquinho só né vamos falar de 10 graus 15 graus o mercado todo estremece porque o brasileiro ele diminui consideravelmente o consumo de fruta quando ele percebe que o tempo está esfriando e lá fora você tem temperatura de 0 grau de menos 5 de menos 10 e as gôndolas estão sempre todas sortidas e por mais que haja diminuição de consumo essa diminuição é mínima né então nós somos ainda muito sensíveis em relação a frio então estou falando de comportamento de consumo do brasileiro face ao americano face ao europeu mas sobretudo a questão da exigência pela fruta de qualidade né uma coisa que eu falo em minhas palestras é que lá fora a turma não gasta energia para escolher fruta porque aquele que compra já coloca na negociação todos os critérios mínimos que você precisa atender então você tem um nível de variação de qualidade em gôndola muito pequeno então tanto faz você pegar um item de um lado ou pegar do outro você fechar o olho e pegar o que tiver ao seu alcance esse produto vai estar muito parecido com os que estão no entorno né porque o nível de qualidade em gôndola a exigência por qualidade é muito elevada no Brasil não no Brasil ainda a gente tem uma miscelânea de padrões de qualidade para uma miscelânea de perfis de compradores de consumidores finais e aqui a gente precisa até brinco com isso a gente precisa pegar fruta tem que balançar tem que apalpar tem que ver não sei o que tem que virar para cima para baixo tem que descascar tem que apertar tem que um monte de teste para ver se a fruta está no jeito né porque se você não fizer o teste lá possivelmente você pode levar uma fruta ruim para casa então essa diferença aí ela é gritante contudo apesar da gente entregar essa fruta de qualidade diferenciada né ou de qualidade heterogênea no Brasil a gente também é hábil ao ponto de entregar a melhor fruta lá para o exterior com o valor agregado que condiz a esse tipo de trabalho de seleção e uma fruta segura uma fruta segura do ponto de vista alimentar uma fruta certificada né com todos os atestados e todas as certificações internacionais dizendo que olha o brasileiro ele obedece as boas práticas agrícolas o brasileiro ele trata bem os funcionários ele tem uma questão social muito bem resolvida ele é respeitoso com a mão de obra ele não tem trabalho escravo não tem exploração infantil o brasileiro ele cuida do meio ambiente o brasileiro ele é carbono negativo então para um mercado como um europeu por exemplo eu preciso dizer todas essas coisas ao mercado através das certificações né então o Brasil é extremamente heterogêneo mas essas são grandes diferenças que me chamam atenção entre o que acontece lá e o que a gente ainda vive aqui Júnior muito obrigado pela sua participação por ajudar a gente a entender melhor todo esse cenário da comercialização de frutas do mercado nacional esse olhar para o mercado internacional também se você quiser deixar mais algum recado destacar mais algum ponto deixar o caminho para o pessoal encontrar vocês na rede social também pode ficar à vontade ah bacana eu agradeço a oportunidade falar de fruta do Brasil é uma paixão nós somos extremamente capazes a gente vive desbravando barreiras com todas as dificuldades que a gente já tem seja na cadeia produtiva seja na parte logística para encontrar os melhores clientes a nível de mundo mas nós produzimos uma fruta de excelência e esse é o meu feijão com arroz levantar essa bandeira de que consumir fruta é bom é saudável e que a fruta do Brasil é uma fruta altamente competitiva e que lá fora viu Guilherme todos tem receio daquilo que nós podemos vir a ser porque o Brasil é considerado um gigante em várias áreas inclusive na fruticultura né eu discuto isso todos os dias nas minhas redes sociais para quem quiser me seguir é o arroba j silveira com dois L's arroba j silveira estou no instagram estou no tiktok estou no youtube né no facebook enfim e eu fico disponível tá mais uma vez agradeço aí pela oportunidade júnior mais uma vez muito obrigado a gente deixa as portas do notícias agrícolas do norte resenha podcast sempre abertas para você voltar e contribuir conosco com todo mundo aqui do país muito obrigado até a próxima até a próxima esse o júnior silveira sócio diretor da exportar e conversou com a gente para mostrar um pouquinho o atual cenário de comercialização de frutas tanto para o mercado nacional aqui dentro do Brasil como para o cenário internacional para as exportações que vem crescendo inclusive bateram recorde de receita no último ano em 2023 o júnior destacando algumas das principais características buscadas pelos compradores internacionais as diferenças entre comercializar a fruta dentro do Brasil e para fora questões de logísticas de comportamento de consumidores então deu para a gente ter bastante essa ideia do cenário de comercialização atual para as frutas produzidas aqui no Brasil assim a gente chega ao final de mais um episódio do Hort Resenha Podcast o espaço aqui do Notícias Agrícolas para conversar para debater sobre os assuntos da horticultura brasileira mas na semana que vem tem episódio novo toda quinta-feira três horas da tarde no site do Notícias Agrícolas tem Hort Resenha Podcast vem para a resenha Tchau Tchau